E aí pessoal, agora chegou a hora da macaxeira com queijo, tomate, chegou a hora de encher a pança. Boa noite meus irmãos, a hora de batar a fome. Aqui eu estou curtindo com o Totó aqui, já sentindo saudade da partida dele. Como diz o irmão Falcão dos Anjos da Liga de São Luís, essa é a hora boa do apoio, a hora do lanche. Estamos curtindo muito aqui a presença do Totó aqui na minha casa. E para nós é um grande irmão, sabe? Conquistou o meu coração, da minha família, do meu cachorrinho. E é como parte da família mesmo, dessa grande família de estrada que a gente tem. Muito orgulho e honra em receber você aqui, Totó. Muito obrigado meu irmão, eu não falei para você lá em Petrolinha que veio me visitar, eu estou aqui. Tirou para cá de vez, então vai para São Paulo do Potengi amanhã. E desejando bons ventos, boas voltas para ele. E amanhã a gente grava o videozinho de despedida. Agora é hora de encher a pança. Muito obrigado irmão, boa noite. Bom dia pessoal, aí chega aquela hora triste, né? De se despedir do irmão aqui, grande Totó. Que veio passar dois dias aqui comigo me visitar aqui em casa, nessa minha fase meio difícil que eu estou passando. E eu só tenho a agradecer aqui ao irmão. Obrigado aí, Júlio, por tudo. Não tem nada que agradecer não, meu irmão. O motociclista é isso aí, sabe? Aí fica um vazio, né? O cara vem, preenche a vida da gente, conquista a gente. Aí vai embora levando um pedaço do coração da gente. Mas é assim mesmo. Obrigado, meu irmão. Valeu, Totó. Bons ventos. Tchau. Tchau.